Já pensaste no que nos une a todos? Olha, Nelson. Adora a universidade. Mas o seu universo é a moda. E manda pausa. O Matheus manda play. Tudo bem no beatbox quer bater no hip hop. Mas há outros sons... Que também são música para os seus ouvidos. Já deves ter ouvido um camba como o Dudu. Que tem sempre uma daquelas histórias para contar. E ele chega no moda é todo nu! Conta com isso. Thelma. Esta é a Thelma. Prazer. Inspira-se nas raízes de Angola para fazer as suas tatuas. Sabes o que a inspira também? Ah, pois é. Quando há golo, o Zé dá um golo. Mas o Fred mantém o controlo. O Gerson surfa na espuma. Mas no copo prefere o Pocah. Mas a Jurema, quando pede uma, não lhe dispensa o gosto. Já sabes o que nos une a todos? É o mesmo que nos une a ti. Somos Cuca. Eu vou com federação.